Aqui está toda a equipe da TV Alterosa trabalhando para que o vídeo, para que o áudio chegue em alto e bom som na sua casa durante a transmissão em tempo real. Eu vou chegar aqui, vem comigo Robson, perto da Lili Luchin, ela que é a editora-chefe do departamento de jornalismo da TV Alterosa. Lili, conta um pouquinho o que foi preciso movimentar no seu departamento para que essa transmissão acontecesse. Ah, toda a nossa equipe, né? Além da vontade de estar aqui, a equipe toda está aqui, produção, você, os nossos cinegrafistas, o pessoal da técnica, todo mundo participando aqui com a gente. O que foi preciso movimentar no seu departamento para que a transmissão fluísse com a melhor qualidade possível? Pois é, Fernando, na verdade é o seguinte, a gente precisou mais de parceria do que do departamento técnico, por assim dizer, entendeu? A gente contou com o link do pessoal da elo.net aqui, que fechou para a gente, entendeu? A gente contou com o Léo, que ajudou a gente aqui a estar fazendo toda essa parte de informática do negócio e basicamente foi fácil. Daí a gente ligou uma câmera aqui e fez o que a gente afasta do dia, entendeu? Bem tranquilo. Léozinho, cheio de computador, cheio de mesa de som aqui, explica para a gente o que você precisou montar para que a transmissão acontecesse. Vamos lá. Então, a gente recebeu essa parceria com a elo.net, certo? E graças a essa parceria a gente conseguiu disponibilizar um computador para receber esse sinal e transmitir pelo YouTube para todo mundo acompanhando aí. Primeiro tempo, dois a dois, me conta como é que estão essas fotos aí que estão movendo. Não, a gente está conseguindo colocar fotos das pessoas que estão participando aqui e também atualizando, porque é um gol atrás do outro, está ficando complicado. E a gente vai atualizando aqui, participando, conversando com as pessoas que estão pela internet também. Bom, como já foi dito, para que essa transmissão acontecesse, foi preciso algumas parcerias, né? E eu estou aqui com o Fernando de Lélis, que é da Rádio Difusora e está transmitindo também em tempo real pela rádio, que é a edição Zona Pomoceno. E foi uma das parceiras da TV Alterosa durante essa transmissão. E aí, está gostando dessa parceria, gostando do jogo? É um prazer muito grande a gente fazer essa parceria com a TV Alterosa. Para nós da Rádio Difusora, motivo de muita alegria. É muito bom fazer o futebol acontecer, né? Estádio cheio, está bonita aqui a festa. E sempre que a TV necessitar, nós estamos aí para poder fazer essa parceria. O que eu puder fazer para a Alterosa, para a gente, essa parceria, a gente vai fazer. Então, a gente veio para cá cedinho, fizemos alguns testes durante a semana. E para todo mundo que está acessando aí, a Lili dizendo aqui, está todo mundo aí curtindo, né? Com certeza foi um sucesso, já está sendo um sucesso. A parte técnica já explicou o que foi preciso montar para que essa transmissão acontecesse. Agora, conta um pouquinho para a gente, Guilherme, a parte do comercial, com a parceria com a organização da Copa, para que tivesse novamente o apoio da TV. Então, na verdade, é essa junção dos setores. A parte comercial vem só dar aquele brilho, né? E, na verdade, a prefeitura também de Rochedo abraçou a TV Alterosa para essa final. A gente fez todas as chamadas, convidando toda a região para vir para cá. E o resultado está aí, ó. É casa cheia, lotada. Tem a final agora, mas não para por aí, não. Porque depois tem o campeonato sub-20. E agora a gente vai ter também o campeonato de Futset, na TV Alterosa. Além da Copa de Tênis, que é o torneio durante o ano todo. E agora a gente vai ter também o campeonato de Futset. E agora a gente vai ter também o campeonato de Futset.